Vou encerrar aqui um papo triste, igual o que aconteceu na grande cidade. Ontem, ontem, claro, terça-feira, três, um cidadão de grossa, do qual, que é minha comunidade, é domínio-se, com fome e vomitando, e me ligado para ir buscar ele para levar até o afetão da cidade. Chegando lá, o médico abenorou e passou a medicação, de tireira, de tireira, e o remédio, que eu não me lembrei agora, que isso eu vou vir para a pressão. O hospital é mentira. Mandaram buscar a maternidade. É minha mentira. E o cidadão foi para casa, do jeito que chegou no hospital. Foi bem assistido pelo médico, foi, o médico fez a parte dele. Mas na hora da administração fazia a parte dele, dela, não tem filha. Uma filhada, uma filhada, uma filhada. Não tinha. Põe meu público, este é o exemplo que tem de paz que tem aí, de paz que tem aí, de paz de acontecimento. O que já aconteceu nessa administração. Respeito, vossa excelência, todos. A vontade de cada um. Mas vamos pensar no nosso corpo também. São eles que vão nos exerger, que vão dizer se continua ou se sai o próximo ano. Então, o que é que a minha filha, a minha indignação, é o melhor público, com tanto respeito a vossa excelência, o direito que tem acontecido nesta casa hoje, não só pelos navegadores, por um dinheiro, mas com a população do Brasil.